Seguinte galera, vou testar, você está pegando aqui ó mano, a asa grátis daqui do evento da Main City Que é basicamente o time de futebol lá que eu esqueci o nome cara, o Manchester City, lembrei Vamos tá dando o play aqui, lembrei galera, link do servidor vou tá deixando na descrição aí Do servidor não, é, servidor do mapa vai tá aí na descrição, beleza? Lembrei galera, é muito importante você tá sendo inscrito no canal, que daí mano, abatei a nossa meta de 135 mil inscritos mano Confio que não vai tá batendo o quanto antes, beleza mano? Aqui ó, Blue Moon back mano, porque literalmente o evento voltou aí, beleza? Você clica aqui em skip, vai tá carregando aqui ó mano, o missinho aqui ó, o Lucy lá de Olympiça É o Lucy mano, não é o Luffy cara, beleza? Vamos tá esperando carregar aqui mano, porque ele tá triste cara E beleza, estamos aqui, já tem uma placa aqui falando aqui ó, jogue o Academy, tá vendo? E nós tem que tá dando o join, beleza? E pra tá ganhando isso aí ó, já consegui tá indo por aqui ó, mas caso você clica ali e não for mano Você vai tá vendo nessa direção aqui, onde que eu tô indo, beleza mano? Vamos aqui ó, e você vai nesse carinha aqui ó, beleza? Que como vocês podem tá vendo, é a mesma figurinha que tinha lá Você vem aqui e segura E nele, beleza? Aí vai começar essa contagem aqui em cima aqui mano E assim que começar essa contagem, você vai ser teleportado lá para... Acho que é um vestiário aquilo ali mano Galera, na hora que eu postar esse vídeo, não sei se você vai tá com meus bugs Mas todo mundo que tá aqui ó mano, todo mundo clicou para tá entrando Nós já tá aqui 3 minutos esperando E nós não conseguimos entrar Então qualquer coisa do seu esteja demorando Relaxa mano, que não é só com você Tá acontecendo isso simplesmente com todo mundo, beleza? Queria tá dando esse aviso antes de tá mostrando a outra parte Eu vou ficar aqui esperando até ir né mano Outro bug que tá tendo galera, é que demorou mais de 10 minutos pra tá carregando aquele negócio mano E agora quando carrega, tá nessa tela aqui mano Mais de 3 minutos Então mano, tem muito mais muito bug, beleza? Mas galera, eu vou tá postando vídeo mesmo, tá não demorando hein Mas relaxa, pra tá ganhando item, você vai tá indo pro vestiário Você vai tá esperando 10 segundos E assim você vai tá caindo uma partida Assim que você cair na partida, você já vai tá ganhando um emblema E com esse emblema, você já vai tá sendo item grátis Aí se você quiser, você termina a partida Se você quiser, você não termina, beleza? Mas tá demorando aí mano, depois eu pego na minha conta Qualquer coisa você pega na sua depois também, beleza? Mas aí fica, eu tô com Deus e fui!